Oi infantil 5, como vocês estão meus amores? Estão se cuidando direitinho? Muito bem, hoje é dia 12, quarta-feira e vamos dar início a nossa aula de linguagem, certo? Hoje nós vamos aprender sobre o ciclo da planta, ok? Então a gente vai ver cada processo da semente até o seu fruto. A tia vai passar um vídeo para vocês, tá bom? Explicando direitinho sobre o ciclo das plantas e também vou explicar um pouquinho para vocês nas imagens para depois a gente fazer a nossa atividade, tá bom? Então vamos lá ver um vídeo bem legal do ciclo da planta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, vocês gostaram do vídeo? Agora a gente vai entender mais um pouquinho nessas imagens que a tia vai mostrar para vocês. Observem essa imagem, nós podemos ver a semente até ela chegar ao seu processo, todo o seu processo de desenvolvimento, certo? Primeiro, para a gente ter uma plantinha, para a gente desenvolver uma plantinha, nós vamos o quê? Plantar a semente dela. Observem aí. Vamos plantar a semente, depois da semente, ela vai formar um brotinho. Estão observando o brotinho verdinho. Depois, pessoal, ela começa a se desenvolver em raiz, em caule. Estão vendo? Depois da raiz, ela se transforma em caule, exatamente, que o caule vai virar um tronco, exatamente, aquele tronco. Aquele tronco mais grossinho das árvores. Depois, ela vai ter o seu processo de floração, certo? Das folhinhas, vai formar flores. E das flores, ela vai formar o quê? As frutinhas, exatamente. Estão vendo? Olha esse processo do girassol. A gente vai plantar a semente, e a da semente vai começar a se desenvolver. Ela vai se desenvolver no brotinho. Depois do brotinho, vai ter a raiz. Da raiz, vai nascer o caule, o tronco, e vai nascer o quê? A flor. Olhem só a outra imagem dessa árvore. Nessa árvore, nós podemos ver as frutinhas, todo o processo dela. Estão vendo? Muito bem. Lembrando, pessoal, que para a gente adquirir esse resultado da planta, da semente, até os seus frutos, as plantas precisam do quê? Elas precisam de água, elas precisam de luz, e elas precisam de ar, exatamente, para elas crescerem assim, tão lindas. Então, agora, a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Na nossa matéria de natureza e sociedade. Vamos lá com a tia, porque a gente já observou, já aprendeu um pouquinho sobre o ciclo da planta, da semente, do seu brotinho, da sua raiz, do seu caule, do seu tronco, das suas pôdrias, das suas flores e das suas frutas, tá bom? Então, vamos lá aprender mais um pouquinho na aula de natureza e sociedade, para fazer uma atividade com vocês e mostrar mais um pouquinho sobre esse assunto bem legal, que são as plantas, certo?